votar proposições à comissão. Presidência e reforma, informa o recebimento das seguintes correspondências. Em meio da senhora Daniela Pereira Souza, solicitando a manutenção das rodovias MG 126, BR 267. Em meio do senhor Orlando Casagrande Neto, denunciando as condições de jovens da empresa Expresso Gardena. Em meio do senhor Cláudio Lopes Costa, solicitando informações a respeito de algumas linhas de transportes municipais e metropolitanas. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, ambas em primeiro turno, das quais foram desginagos como relatores. Projeto de lei 5493, deputado Cleitinho Azevedo, 5448, deputado Neilão Pimenta. Com base no requerimento ordinário 800-2020, deputado delegado Achille, solicitando a retirada e tramitação do requerimento 4551-2020 de sua autoria, essa presidência torna sem efeito sua aprovação em segunda reunião ordinária dessa comissão, ocorrida em 18 de 2 de 2020. Passa-se a primeira fase do dia, compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 1210, em primeiro turno, de autoria do deputado Lenínio de Bolsa, expõe sobre a desafetação do trecho de rodovias que especifica e autoriza o poder executivo adual ao município de Romaria. A presidência avoca para ser relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. De autoria do deputado Lenínio de Bolsa, o projeto de lei e análise dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovias que especifica e autoriza o poder executivo adual ao município de Romaria. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça de Transporte e Comunicação em Bras Públicas e de Administração Pública. Em sua análise preliminar, a comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, funcionalidade e legalidade da proposição na forma apresentada. Vem agora a matéria especial ao colegiado, para dele receber o parecer, quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 2, do regimento interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 12.10.2019, do primeiro turno, na forma substitutiva, nº 11, seguir apresentado. Em discussão, o parecer, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. É esse aqui? É esse aqui, não é? Passa a segunda fase do ordem do dia, compreende a discussão, a votação de proposições e dispensa a apreciação do plenário. Requerimento 4761.2020, deputado Elismar Prado, requer seja encaminhado ao governador do Estado, pedir de providências para que sejam realizadas a ordem para a pavimentação da MG 060, no trecho entre os municípios de Esmeraldas e São José da Varginha. Requerimento 4762.2020, turno único, requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedir providências para a pavimentação da MG 060, trecho que liga a cidade de Esmeraldas e São José da Varginha. Requerimento 4767.2020, requer seja encaminhado ao departamento de edificação de estradas e rodagem, DR, pedir de providências para que sejam realizadas as obras urgentes na rodovia José Caliça da Costa, MG 452, nos quilômetros 14 e 24, tendo em vista no quilômetro 14, o tráfego está ocorrendo somente meia pista no quilômetro 24, o tráfego está interrompido devido às crateras formadas no asfalto. Requerimento 4784, requer seja encaminhado ao governador do Estado, pedir providências para realizar obras de requiamento na rodovia MG 462, que liga o município de Patrocínio ao município de Perdizes. Requerimento 4787, requer seja encaminhado ao DR, pedir de providências para a manutenção caráter de urgência do trecho da MG 133, liga os municípios de Rio Pomba, Juiz de Fora e o trecho da MG 448, em Santa Bárbara do Tugúrio e Rio Pomba. Requerimento 4788, requer seja encaminhado ao DR, pedir de providências para a reconstrução da ponte que liga o município de Bandeira e o município de Mata Verde. Requerimento 4808, requer seja enviado ao DR, pedir de providências para a manutenção caráter de urgência da MG 040, um trecho de entrada do município de Biritec, saco de trânsito e meia pista devido ao desmoronamento, consequências das fortes chuvas. Requerimento 4818, requer seja encaminhado à CEINFRA, pedido de providências para a realização de obras e recapeamento da rodovia MG 462, que liga, perdiza a patrocínio. Requerimento 4834, requer seja encaminhado ao DENIT, pedido de providências para garantir a isenção do pedágio situado em Simão Pereira, na BR 040, aos cidadãos locais, tendo em vista que o município é cortado pela referida rodovia e que os moradores dependem de serviços em cidades vizinhas, tendo que passar pelo pedágio diariamente. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento, a discussão e a votação e a proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento, deputado Gustavo Santana, seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, ao DR e ao DENIT, pedido de providências para solucionar a rachadura do asfalto da Avenida Nossa Senhora do Carmo. O deputado doutor Wilson Batista, 6393, quer seja encaminhado ao secretário da CEINFRA, pedido de providências para reparação urgente dos estragos causados nas cidades de Minas Gerais especiais localizadas na Zona da Mata. O deputado Orgal de Andrade, 6496, requer, nos termos do artigo 103, regimento intenso, seja encaminhado à Governadoria do Estado e ao DR e à CEINFRA, pedido de providências para realizar a duplicação da rodovia LMG 748, que liga a Araguaria, em Indianópolis, 6478, do deputado Cássio Soares, requer, nos termos do artigo 103, seja encaminhado ao diretor executivo da concessionária Nascentes das Gerais, em Divinópolis, pedido de informações acerca do cumprimento do cronograma de obra estipulado pelo termo de parceria público-privada, seguintes três de MG 050. quilômetro 305,05, quilômetro 305,52, implantando terceira faixa do lado esquerdo, implantar retorno operacional entre quilômetro 305 e 306. Requerimento 6331, deputado Fernando Pacheco, seja encaminhado ao DENIT, pedido de providências para manutenção encarada de urgência da BR 267, em Divinílio de Fora e Leopoldino. 6332, deputado Fernando Pacheco, seja encaminhado ao DR, pedido de providências para manutenção encarada de urgência do trecho MG 448, entre Santa Bárbara do Tuguro e Rio Pomba. Requerimento 6157, deputado professor Cleiton e deputado Antônio Carlos Arantes, seja encaminhado ao DR, pedido de providências para que realize manutenção corretiva emergencial do trecho da rodovia BR 491, entre Varginha e BR 381. Deputado professor Cleiton e deputado Antônio Carlos Arantes, seja encaminhado. A CINFRA, pedido de providências para que, dentro do programa de concessões rodoviárias em estudo pelo Governo do Estado, defina como prioridade o lançamento da concessão dos trechos rodoviários no lote Varginha e Furnas. 6124, deputado Fernando Pacheco, seja encaminhado ao DR, pedido de providências para recuperamento da rodovia estadual de acesso 900 AMG 0525. Da deputada Beatriz Serqueira, 6262, seja encaminhado à Governadoria do Estado, pedido de providências para adoção de medidas urgentes para a recuperação da rodovia CMG 482. Da deputada Marília Campos, 6243, seja realizado audiência de convidados para debater a retomada das obras do programa de aceleração do crescimento na região de Ribeirão Ferrugem, no município de Contagem. Também da deputada Marília Campos, 6242, seja encaminhado à CEINFRA, pedido de providências para que sejam retomadas com urgência as obras do Pacto, na região do Ribeirão Ferrugem, no município de Contagem. 6237, da deputada Marília Campos, seja encaminhado à CEINFRA, pedido de providências, seja realizada a vistoria no viaduto da Avenida Davi Sarnoff, sobre título Fulgência, em contagem. Deputado Cristiano Silveira, 6226, seja encaminhado à CEINFRA, pedido de informações para que sejam disponibilizadas as planilhas apresentadas pela empresa Transcota, a essa secretaria que embasara a Resolução 027-2019. 64272, a deputada delegada Sheila, seja encaminhado ao DENIT, pedido de providências para que sejam realizadas as obras urgências na Estrada de Ligio e de Fora, a Maripá de Minas. 6484, deputado Zé Reis, requer seja realizada audiência pública, conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, para debater a situação da telefonia móvel no Estado, principalmente no Norte de Minas. Deputado delegado Eli Grilo, seja realizada audiência pública, conjunta com a Comissão de Segurança Pública, para debater as péssimas condições que se encontram, a rodovia PMG 427, requerimento 6197. Requerimento 6148, deputada Marília Campos, seja encaminhado ao promotor-chefe do setor de meio ambiente do Ministério Público da Comarca de Contagem, pedido de providências para apreciação em caráter de urgência de representação da Associação de Apoio Comunitário do Conjunto Água Branca, pela qual requer ajuizamento de ação contra o município de contagem em função das obras do corredor ressaca. 6147, também na deputada Marília Campos, seja encaminhada à Corporação Andina de Fomento, pedido de providências para o envio de cópias do contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Contagem e dos projetos das obras de infraestrutura urbana do corredor estrutural de transporte Norte-Sul-Contagem. 6146, deputada Marília Campos, seja encaminhada à Caixa Econômica Federal, pedido de providências para o envio de cópias do contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Contagem e dos projetos das obras de infraestrutura urbana do corredor estrutural de transporte Ressaca e do viaduto da Avenida Teleférico. Deputado Cristiano Silveira, 6131, seja encaminhada à DR, pedido de informações sobre o cronograma de execução das obras previstas no edital 03-2018, que põe sobre melhoramento e pavimentação do trecho 2-0-Turvo, entre MG 132, rodovia MG 280 e Ponte Rio-Santo Antônio. 6127, deputado professor Wendel, requer que seja realizada a audiência pública para debater o valor da tarifa de ônibus de transporte público intermunicipal na região metropolitana. Também do professor Wendel, requer que seja realizada a audiência pública para debater a criação do transporte suplementar intermunicipal de passageiros. Deputado Gil Pereira, 6359, seja encaminhado à ANAC, pedido de providências para os presos abusivos que estão sendo cobrados pelas passagens aéreas e pelos atrasos constantes praticados pela empresa Azul, linhas aéreas nos voos regionais, em especial para o município de Montes Claros. Em votação, os requerimentos. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. A presidência recebe os seguintes requerimentos para posterior apreciação. Requerimento 6643, deputado Léo Portela. Requerimento 6624, deputado Cristiano Silveira. Requerimento 6625, deputado Cristiano Silveira. 6629, deputado Mauro Tramonte. 6630, deputado Mauro Tramonte. 6641, deputada delegada Sheila. E 6656, deputado Cristiano Silveira. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoco os membros à próxima reunião ordinária, determino a laboratório da ata e encerro o trabalho. Quer apresentar? Tá bom? Obrigado. Eu acho que ele está com saudade. 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 Obrigado.